TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos ao programa Adorai Queremos recebê-los com muito carinho Você que já faz parte, você que é milite, você que nos acompanha Você que está sintonizado e rezando conosco Hoje, momento muito especial Momento de adorarmos ao nosso Deus e nosso tudo O Senhor que é amado, a Eucaristia, o pão vivo descido do céu Então queremos já profundamente nos colocarmos em sintonia com o Senhor Para que esse momento flua conforme a vontade de Deus E que Ele faça sempre nova todas as coisas na nossa vida Que sejamos guiados pelo Espírito Santo Por isso, quero convidar você a deixar as suas intenções Ligue aqui e fale conosco, deixe a sua intenção, o seu pedido de oração, o seu agradecimento Que nós vamos colocar diante do Santíssimo Sacramento O telefone é o 6733-49-2358 Ou então pelo WhatsApp 67993-4705-32 O tema hoje do nosso encontro do Adorai é Encontro, perdão e cura O Senhor quer fazer esse encontro conosco Ele quer nos tocar Ele quer ter intimidade com a gente Ele quer nos perdoar É o Senhor da misericórdia Por isso, seja muito bem-vindo a esta programação A este momento de adoração Estou aqui Pra ser amada e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Te adorar Por quem não te adora E esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem eu Estou aqui Te amar Te amar Por quem não te ama Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Por quem não te adora E esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem eu Estou aqui E nós estamos aqui E nós estamos aqui Para adorar o Senhor Nós estamos aqui Para nos colocar Diante da tua presença Para colocar Aquilo que somos Aquilo que temos Para contemplar A face misericordiosa Do Senhor Mas também Para contemplá-lo Na tua palavra No seu santo evangelho E hoje o Senhor Quer falar conosco De maneira muito especial No evangelho De Marcos 2 Você que tem a palavra Fique à vontade Para pegar Marcos 2 De 2 a 12 O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho De Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós Senhor Reuniu-se uma tal multidão Que não podiam encontrar lugar Nem mesmo junto à porta E Ele os instruía Trouxeram-lhe um paralítico Carregado por quatro homens Como não pudessem apresentá-lo Por causa da multidão Descobriram o teto Por cima do lugar Onde Jesus se achava E por uma abertura Desceram o leito Em que jazia o paralítico Jesus vendo-lhes a fé Disse ao paralítico Filho Perdoados Te são os pecados Ora Estavam ali Sentados Alguns escribas Que diziam uns aos outros Como pode Como pode este homem Falar assim Ele blasfema Quem pode perdoar Pecado Se não Deus Mas Jesus Penetrando logo Com seu espírito Nos seus íntimos pensamentos Disse-lhes Disse-lhes Por que pensais isso Nos vossos corações Quem é mais fácil Dizer ao paralítico Os pecados te são perdoados Ou dizer Levanta-te Toma o teu leito E anda Ora Para que conheceis o poder Concedido ao filho do homem Sobre a terra Disse ao paralítico Eu te ordeno Levanta-te Toma o teu leito E vai para casa No mesmo instante Ele se levantou E tomando leito Foi-se embora A vista de todos A multidão inteira Encheu-se de profunda admiração E puseram-se a louvar a Deus Dizendo Nunca vimos coisas semelhantes Palavra da salvação Glória a vós Senhor Esta é para nós sim Palavra de vida e salvação E como eu disse no início O tema do nosso encontro de hoje Adorai Encontro, perdão e cura O Senhor que estava reunido numa casa Falando a multidões Já não cabia ninguém Não tinha como passar Quatro amigos então Tomam este outro paralítico E o levam ao encontro de Jesus E não tendo como passar ali Abre então Um espaço, um buraco no teto E descem aquele homem Jesus olha profundamente A fé daqueles quatro E olhando aquela fé Olha também para aquele homem O qual ele ama profundamente Assim como nós somos amados pelo Senhor E diz algo profundamente Os teus pecados estão perdoados E nós precisamos compreender isto Esta palavra do Senhor Esta palavra de misericórdia Porque o Senhor sabia Que aquele homem precisava de uma cura física Nós muitas vezes precisamos de curas físicas Nós queremos cura Nós queremos libertação Nós queremos santificação Nós queremos a redenção Mas o Senhor olha para nós E vendo as nossas necessidades físicas Mentais, psicológicas Ele também nos cura espiritualmente Ele perdoa as nossas culpas As nossas falhas As nossas misérias Porque muito do que carregamos em nós Muito do que somos Muito do que apresentamos Ao outro E ao próprio Deus É carregado De situações E fragilidades De falta de cura De perdão Então o Senhor Que olha para nós Assim como olha Para este paralítico Que além de curar Também a sua paralisia Lhe perdoa Porque quando somos Perdoados por Cristo Porque quando nossas misérias Se dissolvem Nós podemos então Caminhar E aquelas pessoas Diz o texto Do Evangelho Que pessoas Escribas Estavam ali Concentrados Olhando E começaram a dizer Blasfêmia Só Deus Perdoa E Jesus Olhando o seu ítimo Então diz O que é mais fácil Então Dizer Os teus pecados Estão perdoados Ou dizer Levanta-te Toma teu leito E anda E assim Ele faz Diz ao homem Levanta-te Toma teu leito Vai para casa Que o Senhor Faça isso Conosco Hoje No adorar de hoje O Senhor Possa entrar Intimamente em nós E dizer Levanta Caminha Caminha Pega o teu leito Anda Eu estou contigo Eu estou ao encontro De você Eu te perdoo Eu te curo Eu te liberto E nós não podemos esquecer Que há muitas fragilidades Em nós Muitas coisas que nos aprisionam Que nos impedem de caminhar Que está associado Aos nossos pecados Também Por isso Por isso nós precisamos Vai Estás perdoado Estás perdoado A tua fé te salvou Eu te perdoo Eu te curo Eu te liberto E é só o Senhor Que pode fazer isso Por nós Por isso Não tenhamos medo E deixe-se ser levado Ao Senhor Muitas vezes Nós estamos Tão fragilizados Tão machucados Tão feridos Que nós não queremos Nos movimentar Para isso Deus nos envia Anjos Amigos Pessoas Que nos conduzem ao Senhor Como estes quatro homens O que o Senhor Olhou a fé deles Que possamos ter bons amigos Pessoas que nos movimentem Que nos carreguem Que nos levem Que não olhem para nós Com um olhar De olhar para nós E dizer Oh, está fazendo um mimizinho Você é um mimizento Você Ah, coitadinho Não Mas de dizer Ei Se não está conseguindo andar Eu te levanto Eu te levo no colo Para o Senhor Ou muitas vezes Nós somos chamados A ser este amigo De olhar para alguém E dizer Puxa vida Senhor, dá-me a força A graça de ser instrumento Na vida desta pessoa Para conduzi-la A ti, Senhor Para que o Senhor Possa olhar nos olhos E dizer Eu te perdoo Eu te curo Eu te liberto Eu te santifico Foi por você É por você Que possamos então A luz do Evangelho Pedir a graça Do Espírito Santo Para que possamos Ser conduzidos a Deus Deixarmos Deixarmos-nos Deixarmos-nos Ser conduzidos a Deus Para que Ele faça em nós As maravilhas necessárias Para que Ele faça em nós As graças necessárias Que o Senhor Que o Senhor nos conduza Que o Senhor Que o Senhor nos acompanhe E diante dEle Possamos entregar Sem receio Sem vergonha Sem medo Aquilo que somos Aquilo que temos Aquilo que sentimos Vim até aqui Derramar o meu passado Doente E banhar meus pés Que andar Por aí Sem carinho Receber Hoje estou aqui Não porque mereço Eu sei Pois Tu sabes Por onde eu andei Conheces bem O meu perfume Mas Tu sabes também Que o meu choro É sincero Porém Não tenho nada A oferecer Meu Senhor Mas Te dou A minha vida É tudo O que tenho Recebe o meu nada E faz a morada Habita em mim Me pega em Teu colo Me acalma em Teu peito Sou Teu Sou Teu Sou Teu Sou Teu Sou Teu E a minha Essência Exala Teu cheio E o Senhor E o Senhor E o Senhor que nos carrega No colo O Senhor que nos acolhe O Senhor que acalma O nosso coração A nossa alma Acolhe também As nossas intenções Você que ligou Aqui na TV Imaculada Que deixou a sua intenção Você que ainda está Mandando o seu WhatsApp Está chegando aqui para nós E nós já vamos Acolhendo e rezando Por você A Solange da Silva Do bairro Moreninha 2 Reza pela saúde De sua mãe Isaura Almeida Por o emprego Paraívo Juscelino Macedo Francisco de Assis Vieira Viana Pela sua aposentadoria A iracema Do José Abrão Proteção para sua família E uma intenção Particular Pelas intenções E saúde De Neuzinha Picolim E família Pelos voluntários Da TV Imaculada E suas famílias Saúde De Roque Ângelo Alexandra Gaberline Letícia Viana Neia e família Alexandre Eliette Edson E Aidea Do Jardim América Rosa De França Dos Anjos E família Rúbia E família Estefane Oliveira Rocha Vicente Patrícia Galdino E família Aldenete Da Santa Luzia Por ela Sua família Pelo descanso eterno De Exídio Xavier de Moraes E todos Da milícia Da Imaculada Pela cura E libertação De Aldineia Fernandes Guimarães Nogueira Elda Quésia Purificação De Ayala De Medeiros Cláudio Reis Ferreira A Nilza Do Jardim Monumento Pede pela cura E libertação De seus filhos E que eles Possam voltar Para a igreja Pela saúde De sua mãe Joana A Iracema Do José Abrão Proteção Para sua família E intenção Particular A Joelma Do Jardim Tarumã Saúde Saúde E vida De Neusa Silva Pela doutora Cláudia Nágila Artur Inita Família Rezeque Rosimari Saúde E vida De Joelma Todos Que precisam De oração E pelo mundo Inteiro Ilma Senem Do Jardim Tatiaia Pelo descanso Eterno Do filho Francisco II Saúde E proteção Dela De Márcio Cíntia E Arthur Por todos Da Imaculada Pela Quimioterapia E Recuperação Da Saúde De Isabel Juventina Saúde De Manuel Francisco Vilma E Família Josina E Família Sônia E Família Descanso Eterno De Maria Juventina Brás Mariano E Maria Josefa De Lima Saúde E proteção Para Luiz Carlos Do Monte Castelo Ita Do Bairro Los Angeles Pelo Sebastião André Luiz Anderson A Deidâmia Do Bairro Monte Castelo Por todas Da sua família Saúde Cura Libertação E projetos De Gabriel Salles Célia Salles E Família Jomar Silva Todos os padres E todos Da Milícia Da Imaculada A Margarete Do Vila Planalto Pela proteção Saúde Bençãos Para sua mãe Filhos Esposo Netos E por uma graça A ser alcançada Iris E Nilton Pelo seu matrimônio E pela saúde De Cláudios Reis Ferreira Daiana Sintra Do Bairro Carandabosque Ação de graças Pelo aniversário De Murilo Ale Barros Por todos os amigos Da TV Imaculada E equipe De Nossa Senhora Em especial Os casais Da equipe Rainha do Amor Suas famílias E também A acompanhante espiritual Irmã Josefa de Lira Por uma causa Na justiça Saúde De Eunice Vitório Rui Dias Pelo esposo Alisson Sintra Seus filhos Arthur Sintra E Ana Helena Sintra Pelos amiguinhos Dos seus filhos Professores E catequistas Por seus sobrinhos Afiliados Pais E familiares Amália do Mata Jacinto Ação de graças Pela recuperação De sua cirurgia E a agradecer As orações De todos Que rezaram Pela sua recuperação A Elza Do Aero Rancho Cura e libertação Das dores Pela saúde Das filhas Eliane Conceição E de Rosa Cláudia Pela cura Da Ana Emiro Saúde e proteção Para toda Sua família Pela intenção Da Ramona E Rose Pela saúde De Adriano De Jesus E Holanda Por todos Da TV Imaculada A Shirley Do Bosque Do Carvalho Pede pela sua saúde Saúde do seu esposo Cura e libertação De Flávio Márcio Ação de graças Por Márcio Rubens Pelo concurso De Márcia Guerra Pela saúde E prosperidade De Mário Márcio E Eliane Saúde e intenções Particulares De sua irmã Sueli Saúde do Papa Francisco Pela Ramona Rosa E todos Da TV Imaculada Maria Auxiliadora Do bairro Tiradentes Pela cirurgia Nos olhos De Lorena Coutinho Do Amaral Boa oportunidade De trabalho Para Lucas Rodrigo Plena recuperação Da cirurgia De Daniel Henrique Graças 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 da saúde Livramento De todo o mal Para toda a sua família E familiares Josefina Oliveira Dos Santos Do bairro Jardim Centenário Pelos seus familiares Pela neta Joyce Laine Descanso eterno De João Rodrigues Da Silva Rai Pede Pela oração Pelo Bruno E Edson Maria Aparecida Do residencial Búzios Pela saúde De sua família Familiares Amigos E pelo descanso eterno Do filho Sidney Denis Da Costa Adriano Do Vila Alba Pelo seu anjo Da guarda Da sua família Pelo tratamento De sua saúde Pelos exames De sua mãe Holanda Pelos que rezam Por ele Sua mãe E pela sua família Pelos enfermeiros Médicas E médicos Que atendem Sua família Pela Rose Ramona E todos Da equipe Da TV Imaculada Pela saúde Proteção E situação Financeira De Kellen Cristina William E Silva Do residencial Flamingos Pela saúde Matrimônio E projetos De Alessandra E Anderson Por todas Essas intenções Trazidas Que você ligou Mandou seu Whatsapp Por você Que continua Enviando as suas Intenções E por você Que eu convido Agora a colocar As suas intenções Particulares Para que juntos Também no próximo Bloco Nós possamos Colocar diante Do Santíssimo Sacramento O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está neste lugar O Espírito de Deus Se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus Está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca Adorai Adorai, adorai, adorai Adorai, adorai O Deus supremo Criador O Deus que fez o céu A terra e o mar Você e eu Adorai, adorai O Deus de amor O Deus que fez o céu A terra e o mar Você e eu Adorai, adorai O Deus de amor Adorai, adorai, adorai O Deus supremo Criador Adorai, adorai, adorai Ao Deus supremo Criador Adorai, adorai, adorai O Deus que fez o céu A terra e o mar Você e eu Adorai, adorai O Deus de amor O Deus que fez o céu A terra e o mar Você e eu Adorai, adorai Vamos juntos dar as mãos Vamos sim louvar a Deus Ele merece a nossa adoração Vamos juntos dar as mãos Vamos sim louvar a Deus Ele merece a nossa adoração O nosso Deus e o nosso é tudo Senhor de nossa vida De nossa história Olhos fixos no Senhor Olhos fixos no Redentor Diante da sua infinita misericórdia Nos colocamos Para adorar Para adorar Para adorar Aquele que é Para adorar O Senhor De nossa vida Aquele que olha Para nós Que vê A nossa situação A nossa fragilidade Aquele que nos cura Que nos perdoa No encontro Em que temos com Ele Este é o lugar Do encontro Este é o lugar Do perdão Este é o lugar Da cura O nosso lugar É diante do Senhor O nosso encontro Diante do Senhor É que move É que transforma Toda a nossa história Toda a nossa vida Nós chegamos para o Senhor Com a nossa história Com nossas fragilidades Com as nossas situações Olhamos para Ele Suplicamos Colocamos as nossas intenções Colocamos os nossos pedidos Abrimos o nosso coração E muitas vezes Sem falar nada O Senhor Nos devolve Porque é Ele Que tem essa capacidade De nos devolver De nos fazer novos De fazer nova Todas as coisas Da nossa vida É Ele Que nos move Com o Espírito Santo Para isso É preciso que Estejamos Dispostos De no encontro Com o Senhor Deixar Ele Fazer as maravilhas Que Ele Desejar Eu te convido Caríssimo irmão Irmã Entrega a tua vida Entrega a tua história Entrega tudo aquilo Que você é Diante do Senhor Sem reserva Sem medo Sem julgamento Deixa o Senhor Olhar para ti Deixa o Senhor Olhar para ti Como olhou Para aquele paralítico Que desceu Por aquele buraco No teto Levado por aqueles Quatro homens Aqueles quatro amigos De fé Aqueles homens Que disseram O Senhor Está aqui perto Vamos levar O nosso irmão O nosso amigo Ao seu encontro Venha ao encontro De Jesus Ou seja Como estes quatro amigos Traga alguém Para o encontro De Jesus E deixe que Ele Faça sempre Tudo o que Ele Desejar Deixe que Ele Perdoe você Que Ele Cure você Que Ele Transforme a sua vida Aquilo que te parece Impossível Aquilo que te parece Não ter solução Deixa o Senhor Fazer aquilo Que Ele Deseja Se abra A restauração Diga ao Senhor Senhor Podes reinar Reina Senhor Na minha vida Na minha casa Na minha família Entra Senhor Eu abro as portas Do meu coração Eu abro as portas Da minha vida Das minhas fragilidades Da minha situação Senhor 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 eu tenho Eu tenho me sentido Perdido Então reina Senhor Na minha vida Reina na minha situação Nas minhas dificuldades Você que ligou Você que mandou O Whatsapp Você que colocou Essas intenções Você que está rezando Você que está adorando Você que no particular Do diácono Mandou a sua intenção Saiba Que as tuas intenções Estão sendo colocadas No sacratíssimo coração De Jesus Para que o Senhor Cure Da depressão Da ansiedade Que o Senhor Liberte da solidão Que Ele esteja com você No momento de luto De saudades Mas é preciso também Que você se permita Ser olhado Tocado pelo Senhor Por isso diga a Ele Pode reinar Jesus Faça o teu querer Na minha vida Senhor eu sei Que é teu esse lugar Todos querem te adorar Toma tua direção Senhor vem Ó Santo Espírito Os espaços Preencher Reverência A tua voz Vamos fazer Podes reinar Senhor Jesus Ó sim O teu poder Teu povo Sentirá Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reina Senhor Neste lugar Visita Visita cada irmão Ó meu Senhor Dá-lhe paz interior E razões pra te louvar E razões pra te louvar Desfaz toda Tristezas E incertezas E desamor Glorifica o teu nome Ó meu Senhor Podes reinar Podes reinar Senhor Jesus Deus Ó sim Ó meu Deus Ó meu Deus O teu poder Teu povo O teu amor Visita 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 Senhor Meu coração E a minha alma Visita Senhor Aqueles que estão Afastados Da vossa presença Aqueles que nem Acreditam mais Na misericórdia Visita Senhor O meu interior Me faz entender Que sem o Senhor Eu não posso Nada Nada Senhor Visita As minhas fragilidades As minhas fraquezas E mais Senhor Anima As minhas forças Refaz Senhor A minha fé Eu que me coloco Diante do Senhor Com pedido De cura Senhor Como aquele paralítico Do evangelho Eu me sinto Paralisado Tantas vezes Jesus Paralisado Na minha fé Paralisado Senhor Na minha vida De oração Paralisado Senhor Na minha caridade Paralisado Senhor Na minha esperança Paralisado Senhor Por causa Dos meus sofrimentos Das minhas saudades Paralisado Senhor Por causa Da minha depressão Da minha ansiedade Paralisado Senhor Jesus Porque muitas vezes Me sinto perdido Esquecido Sozinho Jesus Vem Senhor E cura-me Cura Desta fraqueza Espiritual Cura-me Senhor Daquilo que Me Assola Aquilo que Me aprisiona Aquilo que Me paralisa Para que Eu possa Levantar Tomar O meu leito Você Você Que acompanha Este momento De adoração Você 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 Que se Colocou Senhor A minha vida Espiritual Física 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 Psicológica Cura De minhas De minhas Paralisias Cura-me Senhor Senhor Estou Estou Nesse Momento Aqui Por Tuas Ainda Ainda Dói Desta fraqueza Desta fraqueza Desta fraqueza Cura-me Senhor E enxuga Minhas Lágrimas De dor Cura-me Senhor Cura-me Senhor E me Devolve A vida Com o Teu Amor Devolva A vida Com o Seu Amor Senhor Porque é o Senhor Que nos Cura É o Senhor Que é a Vida O Senhor É o Caminho A Verdade E a Vida Que Possamos Nos Atentar A Isso E Buscar Cada vez Mais A Profundidade De Viver A Tua Vontade Na Nossa Vida Porque Tudo É Graça Tua Senhor Até Quando Nos Convertemos Até Quando Nos Arrependemos Até Mesmo Quando Buscamos A Confissão Tudo É Graça Tua Senhor E Continue Nos Dando Esta Graça Este Ânimo Este Impulso De Buscar A Santidade Por Isso Nós Vos Louvamos Por Isso Nós Vos Agradecemos Por Isso Nós Vos Bendizemos E Eu Convido Você Agradecendo Senhor Obrigado Jesus Obrigado Por Este Momento De Adoração Por Este Momento De Entrega Por Este Momento De Encontro De Perdão De Cura Obrigado Senhor Por Este Entusiasmo Pelo Teu Espírito Santo Porque O Senhor Me Impulsiona A Santidade Porque O Senhor Me Impulsiona A Viver Os Sacramentos Da Igreja Porque O Senhor É Deus Porque O Senhor É Meu Deus E O Meu Tudo Porque O Senhor É O Tão Sublime Sacramento E Enquanto Nos Preparamos Para Receber A Benção Do A Ele Olhando Para Ele Volvemos O Nosso Olhar Para Ele Fixemos O Nosso Olhar No Senhor E Cantemos Tão Sublime Sacramento Tão Sublime Sacramento Adoremos Neste Altar Pois Antigo Testamento Teu Ao Novo Seu Lugar Venha Fé Por Suplemento Os Sentidos Completar Ao Eterno Pai Cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Na Trindade Eterno Amor Ao Deus Uno Eterno Demos A A Alegria A Do Louvor Amém 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 que no encontro do perdão e da cura, nos reconcilie e nos conceda a redenção e salvação, que Ele nos perdoe e nos conduza, derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, por Cristo Senhor nosso. Amém. E que o Senhor vos abençoe, vos guarde e proteja, que Ele seja sempre a sua força e fortaleza. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, este momento de graça diante do Senhor, quero convidar você a continuar junto conosco, a continuarmos em oração, que possamos colocar diante do Senhor sempre aquilo que somos e temos, e nos permitir que a sua graça infunda em nós, que o Espírito Santo de Deus nos conduza hoje e sempre. Obrigado pela sua companhia, obrigado por enviar as suas intenções, que Deus abençoe vocês sempre, você que é milite ou você que está conhecendo agora a milícia da Imaculada e que deseja nos conhecer profundamente, ligue, entre em contato, faça parte dessa obra, venha evangelizar conosco. Que o Senhor esteja sempre em nossos corações, que Ele sempre nos guarde e nos acompanhe. Salve Maria Imaculada! Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor